O dia que choveu, mulher Até parece que tem pedra na cama Levanto e deito e não consigo dormir Fico nervoso e jogo tudo pelo chão Por um carinho de mulher eu sou amado É só assim pra terminar minha paixão Do dia que choveu, mulher Vou terminar a minha voz, seu desespero Uma moleira a gente ganha com carinho Um grande amor não se compra com dinheiro Não fale mal de mulher, perdoa em mim Sendo mulher eu amoleço o coração Todos os erros de mulher é perdoável Os homens não merecem ter perdão Em matéria de mulher sou professor Nesta escola aprendi toda lição No dia que choveu, minha oita É só assim pra terminar minha paixão No dia que choveu, mulher Vou terminar a minha voz, seu desespero Uma moleira a gente ganha com carinho Um grande amor não se compra com dinheiro Um grande amor não se compra com dinheiro Um grande amor não se compra com dinheiro Obrigado.